Seide e Rosemary Vinter são gêmeas idênticas. Seide sempre soube que Rosemary era um pouco diferente de todos os outros e por isso, ela era ferozmente protetora de Rosemary. Quando eles tinham 10 anos, Rosemary morreu abruptamente de pneumonia, e quando Seide era adolescente, sua mãe morreu em um acidente automobilístico. Aos 16 anos, Seide se sente sozinha, apenas com seu padrasto, Alan, que parece se ressentir dela, e age como se ela fosse um fardo para ele. Uma tarde, quando Seide ouve Alan discutindo um telefonema que recebeu dizendo que Rosemary está desaparecida, ela descobre o fato de que Alan está mantendo um segredo chocante. Rosemary não está morta. Ela estava comprometida com a Vila Vubro State School em Nova York anos atrás. E mora lá desde então. Uma vez que ela descobre que Rosemary está desaparecida, Seide viaja secretamente para Vila Vubro. Seide Vinter sempre soube que sua irmã era um pouco diferente, embora fossem gêmeas idênticas. Eles amavam as mesmas coisas e compartilhavam um profundo entendimento, mas Rosemary, desperta para todas as emoções. Facilmente movida a alegria ou as lágrimas, parecia precisar de mais proteção do mundo. Seis anos após a morte de Rosemary por pneumonia, Seide, agora com 16 anos, ainda sente muita falta dela. Sua mãe morreu em um acidente de carro, e o padrasto de Seide, Alan, se ressente de ser sobrecarregado por uma responsabilidade que ele nunca quis. No entanto, apesar de viver quase como estranhos em seu apartamento em Staten Island, Seide fica surpresa ao descobrir que Alan manteve um segredo chocante. Rosemary não morreu. Ela estava comprometida com a Vila Vubro State School e permaneceu lá até poucos dias atrás, quando desapareceu. Seide sabe pouco sobre Vila Vubro. Sempre foi um lugar envolto em rumores e mistérios. Um lugar para onde os pais locais ameaçam enviar crianças mal comportadas. Sem ideia do que esperar, Seide parte secretamente para Vila Vubro, determinada a encontrar Rosemary. O que ela descobre, uma vez que ela passa por suas portas e é erroneamente considerada sua irmã. Mudará sua vida de maneiras que ela nunca poderia imaginar o que aconteceu com Rosemary? Existe alguém em Vila Vubro em quem ela possa confiar? Como Seide pode provar sua verdadeira identidade, antes que seja tarde demais? O suposto serial killer com laços com Vila Vubro é mais do que apenas uma lenda urbana? Informativo, rápido e cheio de suspense. Achei as Garotas Perdidas de Vila Vubro, de Ellen Marie Vizema, difícil de largar. O autor combina brilhantemente fato e ficção neste romance contundente, emocionante e intenso. Por favor, note que esta não é uma leitura fácil. O autor também incorpora a lenda urbana do serial killer, Cropsey, com a narrativa de Vila Vubro. A nota do autor no final do livro é bastante informativa e nos conta mais sobre a instalação, sua história e as consequências do escândalo. Os leitores interessados em saber mais podem ler os artigos de notícias, documentários e relatórios sobre a superpovoada e com falta de funcionários da Vila Vubro State School e seus sobreviventes. Para obter uma imagem historicamente mais precisa do que aconteceu por trás das portas fechadas da infame instalação e os eventos que se seguiram. A exposição de Rivera, até que a instalação foi finalmente fechada em 1987. Tal como acontece com todos os livros de Vizema Anquili, os eventos neste livro são baseados em relatos históricos. E a injustiça social e as falhas gritantes do sistema psiquiátrico estatal descrito aqui são aterrorizantes. Apesar de seu nome como escola, quase não havia estrutura educacional em Vila Vubro e foi definida por negligência constante, com funcionários abusando física e sexualmente de pacientes e experimentação médica e intervenções cirúrgicas sem consentimento uma ocorrência regular. Vizema descreve essas ocorrências em detalhes, quase ao ponto de me fazer sentir mal. Embora eu ainda me encontrasse profundamente envolvido na história de Sage e Rosemary. Há um pouco de suspense no enredo, assim como há muitos personagens com ações e motivos suspeitos e foi difícil descobrir quem era confiável e quem não era. Mesmo que tanto do livro seja horrível, ainda há momentos de bondade e esperança que o tornaram suportável e agradável no final.